Levo o chanel pra pipa, ela quer um pouco de mim Me chamou de nebrozinho, jogando a pulse em mim Levo o chanel pra pipa, ela quer um pouco de mim Me chamou de nebrozinho, jogando a pulse em mim Ela quer roubar minha brisa, mas não rouba não Pensa que sabe da minha vida, mas não sabe não não Melhorar pra minha família, mãe e pro irmão Ela quer sugar minha vibe, mas ela não suga não Ela quer sugar minha vibe, mas ela não suga não Ela quer sugar minha vibe, mas ela não suga não não Ela quer sugar minha vibe, mas ela não suga não não Ela quer ficar minha vibe, mas ela não funciona, não vem Eu namoro ela, nunca fui parente Ela com meu quarto e tudo fica gay Eu só falo que ela gosta, eu sou inteligente Essa group safada tenta entrar na minha mente Tá cheio de peixe na minha cama É aí que a piranha é sacanhar Fica safada, malandra, que é o meu malade E é por isso que eu tô empilhando o nó E ela baila, minha becha é muito gata Não troco ela por nada E ela baila, minha becha é muito gata Não troco ela por nada Não troco ela por nada E ela baila, minha becha é muito gata